Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Games Sem Limites, galera! Vamos falar aí de vazamentos, rumores, né? Mais dois sites, desculpa, fizeram duas listas aí, cada um listas diferentes e olha que são listas bem superiores àquela que eu passei há cinco ou seis dias atrás, não lembro muito bem e a gente vai estar dando uma olhada aqui, cara, na lista aqui, são listas incríveis e sim, acredite se quiser uma das listas tem o Sekiro, o glorioso Sekiro que ficou quase um ano aí, todo mês vindo na lista aí do Bulldog Games, cara né? Será que o Bulldog Games, que o nosso amigo Bulldog Games vai acertar? Cara, eu espero que acerte, eu tenho o jogo aqui, foi um presente da Ana, um salve pra ela aí e, assim, eu espero que acerte, porque é um jogo que eu ainda vou jogar, todo mundo fala, todo mundo que joga elogia muito o jogo e é claro que um dia vai chegar a minha vez de jogar ele, né? Por enquanto ele tá aqui guardadinho, bonitinho, então vamos dar uma olhada nessa lista aí, cada uma delas eu vou estar dando a minha opinião, né? Sobre se a lista é boa, é ruim, né? E diferente das outras, são muito boas, tá? Vamos começar com essa primeira previsão aqui, que já é o Sekiro como vocês viram, engraçado é que são três listas de jogos de Play 4 sem atualização, sem versão de Playstation 5 mas se liga aqui, o Thrive of Mana, esse jogo apareceu em uma das duas listas que eu passei, eu acho, se eu não estou enganado e o The Division 2 Vamos estar dando a minha opinião com relação a minha opinião sobre essa primeira lista, esses três jogos, tá? O The Division 2, eu também tenho jogo, eu não joguei o The Division 2, eu joguei o primeiro, eu tenho mais de 700 horas do primeiro jogo e assim, é um jogo que, cara, assim, é bom você jogar com amigos, pelo menos o The Division 1, você tinha muita coisa pra fazer muita coisa pra fazer, tem muita gente que critica o jogo, fala que, ah, os inimigos são esponjas de absorver tiro e tal e não sei mais o que, mas, cara, o jogo é bom, você pode fazer diversas builds interessantes É... assim, o foco do jogo não é a história, né? E é aquela coisa, eu não sei como é que é no 2, eu joguei só uma beta ou demo, não lembro muito bem mas... seu personagem não fala, pelo menos no primeiro jogo seu personagem não fala e isso é uma coisa que eu sinceramente me incomoda nos jogos, né? O forte do jogo não é a história, o forte do jogo é gameplay, cooperativo online, entendeu? Você pode tanto montar um time ali com outros jogadores ou aleatórios e acredite se quiser, você vai se estressar muito jogando com aleatório, eu me estressava demais porque o pessoal fazia muita besteira, mas era um nível de besteiras que eu sinceramente me irritava Agora, o Thrice of Mana é aquilo, né, cara? É um jogo de nicho, vai agradar poucas pessoas, mas aqui a gente já vê dois jogos que são... É... apesar do Sekiro também ser um... um jogo assim mais... também um grupo específico mas é um... é um jogo que já... o Souls-like é um gênero que já tá se expandindo, né? Ele já se espalhou, né? Então, o Sekiro já tem muito mais nome que o Thrice of Mana e o The Division, né? A franquia The Division não precisa nem falar, né? Então, essa primeira lista, cara... Sem... Sem nenhum tipo de... assim... cerimônia nenhuma eu daria um 10, cara Fácil! Está muito boa! Já teve outras melhores? Teve, mas dá pra dar um 10, pessoal Se vier essa daí, dá pra dar um 10 Essa segunda aqui também, que a gente vai olhar agora Também... Forte! Muito forte! Né? Tirando talvez um jogo aqui que o pessoal não vai dar muita ênfase Mas eu achei interessante, né? São jogos... Não são jogos, assim, grandes, triple-A's Mas já é bem melhor do que aquelas duas listas que eu trouxe anterior Lembra? No vídeo de 5 ou 6 dias atrás Essa aqui também é bem interessante Temos aqui 3 jogos É o Tetris Effect Né? Esse que eu falei que é o mais fraco Né? Dessa lista aqui O Life is Strange 2 E o Sifu O Sifu aí, que é um jogo mais... Digamos, menos conhecido dos 3 Porque, assim, franquia Tetris Cara, todo mundo conhece Tetris Acabou! Não tenho o que falar de Tetris O Life is Strange, todo mundo conhece também E o Sifu dos 3 é o menos conhecido Mas talvez seja o melhor dos 3 Por incrível que pareça Vamos falar sobre essa segunda lista aqui Que ela, na minha opinião, é mais fraca do que a primeira que eu passei Mas, ainda assim, ela é bem melhor Do que aquelas primeiras listas que eu trouxe há 5, 6 dias atrás Que tinha ali O melhor jogo era o Raybon 6 Straight, eu acho Então, assim, se eu fosse dar uma nota pra essa lista aqui Eu daria um 7 Sim, eu daria um 7 O Tetris Ok Bem conhecido, talvez, dos 3 Possa ser o que menos vai ser jogado O Sifu Que eu acho que vai ser o mais jogado daqui E eu tenho curiosidade de jogar esse jogo Eu não tenho ele Não fiz a compra dele O Life is Strange 2 Eu... Tirando pela experiência que eu joguei o primeiro E o Before, eu acho que é assim que se fala Que eu considero esse um 2 Mas, beleza Eles não consideram Esse aqui, se não estou enganado, é com um garoto Eu acho Não tenho certeza Então Acredito que Dos 3 aqui O pessoal vai mais jogar Seria o Sifu Né Bom, olha só, pessoal É... Claro que, na minha opinião Mesmo eu tendo 2 Dos 3 jogos lá Que eu não tenho O Tries of Mana Eu preferiria mil vezes Que a... Viesse a primeira lista Beleza, pessoal Não sei se vocês repararam nisso Mas Esses últimos Sempre houveram muitos rumores E vazamentos Né Sempre teve Sempre teve Mas O nível de acerto dos sites Eles eram, digamos Pequenos Mas o pessoal acertava Vocês vêm reparando Que os sites Vêm errando muito mais Até mesmo o francês Que ele não erra Mas Ele agora está Ele só consegue É... Falar os jogos Algumas horas antes Tipo Às vezes só uma horinha antes Ele passa Depois do nada A Sony vai lá Oficializa Eu não sei vocês Mas Acredito eu que Nessa questão de Evitar que vaze Os jogos oficiais Parece que a Sony Ela está mais É... Eu não sei Eu não estou conseguindo Achar a palavra certa Parece que ela está Ela melhorou a segurança Vamos falar assim Parece que ela melhorou A segurança Porque antigamente Vazava mais Tinha sites que Pô Acertava Tipo Eu não lembro se foi o de janeiro Teve um site Que ele vazou Dias antes Ele acertou O Dirt Acho que foi Dirt 5 Persona Não lembro muito bem Ele acertou 2 de 3 jogos Então assim É... Antigamente os sites Vazavam muito Mas conseguiam acertar Né... Agora não Simplesmente Muitos sites estão passando Continua passando Os mesmos sites Passando os rumores Barra vazamentos Mas o nível de erro Aumentou bastante Então acredito que a Sony Nesse quesito Ela parece que está Parece que melhorou A segurança Não sei Não sei se vocês Concordam comigo Nesse ponto Né... Bom pessoal Enfim Minhas considerações finais É... Vamos ver aí Vamos ver É... No que que isso vai dar Eu espero que Já pensou cara? Se finalmente o Sekiro Chega na... Na... Na Plus Cara Imaginou o Sekirão? Finalmente Depois de mais de um ano Pô não Eu... Assim Eu posso... Eu estou exagerando Mas teve uma época Que caraca O Buda Games fez Tipo assim Sequência de uns 6 ou 7 meses Seguido o Sekiro E o Spider-Man Na Plus Às vezes quando não era um Tinha que ter o outro E vice-versa Às vezes não tinha um Tinha o outro Cara foi muito engraçado Essa época aí Que Sekiro Todo mês Estava ali na lista Cara E agora Finalmente Eu pela primeira vez Vejo o Sekiro Em uma lista Né Primeira vez Que eu vejo o Sekiro Em uma lista E eu espero Espero que venha Espero que venha Né Uma hora Eu vou dar uma chance Para ele Eu estou jogando aí O Demon's Souls Do Playstation 3 Infelizmente O Playstation 5 Não conta as horas Nem aparece aqui Contando as horas Do Do jogo lá Mas segundo lá O contador Ele tem um contador interno Lá dentro do jogo mesmo Eu estou com Trinta e poucas horas Né Eu Graças a Deus Eu dropei A Puro e Blackstone Rápido Né Foi uns Trinta minutos Mais ou menos Foi bem rápido Cara Eu dei muita sorte Porque Eu lembro que a primeira vez Que eu joguei a versão Daqui Da A nossa aqui Pô Eu levei Dezesseis horas Para dropar essa pedra Jogando seguido Eu dei muito azar Cara Mas Nesse aí Eu dei muita sorte Pessoal Quero saber de vocês Vocês curtiram a lista Se vocês curtiram a lista De uma dessas duas listas Comenta aí embaixo Se você também já jogou Algum dos dois jogos E Se você indica Algum dos jogos Se você vai ter gente Por exemplo Que possa gostar mais Da segunda lista Se for levar em conta Por jogos que eu não tenho Que venha a segunda lista Porque eu não tenho Nenhum dos três jogos Eu não tenho Life for Strange 2 Eu não tenho Sifu E eu não tenho Tetris Effect Né Eu lembro de ter um Tetris Mas acho que esse Effect É aquele que tem online Não lembro Cara Não sei Tem dois Eu sei que tem dois Tetris Ah é Tetris Effect Connect Alguma coisa assim Não lembro Enfim Eu acho que eu não tenho Eu não tenho esses três jogos aqui Se for torcer por essa forma Eu não torço Eu torço sempre Para que venha o melhor Porque assim é mais chance Do pessoal aproveitar Né Mas eu penso assim Principalmente quando é um jogo Que eu já joguei E tenho certeza que é bom Eu torço para que Para que aquele jogo saia Para que todo mundo possa aproveitar Então você deixa a sua opinião aí embaixo Compartilha o vídeo O máximo que puder Deixa o like Ou deslike Enfim Muito obrigado por assistir até aqui Eu vou ficando por aqui Um forte abraço Fica com Deus É nóis Aí Tchau 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 Tchau